Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você sai do sério Não tem como Imagine se todo mundo pudesse ter a oportunidade De olhar na cara do camarada que lhe assaltou Sem a presença de policiais Eu tenho certeza que todo mundo ia meter o sacode Porque ninguém aguenta mais, gente É algo repetitivo já Tanto aqui em Manaus como no interior do estado Ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Agora vem pra cá comigo porque eu vou levar você até Barreirinha Pra mostrar um caso Um caso muito cruel também No interior do estado, lá na cidade de Barreirinha A polícia apreendeu um menor de idade O que esse camarada fez? Ele pegou um teçado E matou o próprio tio E mais Ainda degolou O tio Isso aconteceu após uma briga Eu não vou poder mostrar todas as imagens pra você Porque realmente é muito cruel As imagens são muito fortes Coloca na tela aqui Esse adolescente de 17 anos Matou o tio No dia 11 de dezembro deste ano Após uma discussão Eles tiveram uma luta corporal E depois o adolescente não conformado Pegou um teçado E golpeou o tio três vezes na região do pescoço No terceiro golpe Ele acabou degolando o próprio tio Identificado como Reinaldo De apenas 23 anos de idade Quando ele descobriu que a polícia estava à procura dele Pra capturar ele Ele fugiu pra uma outra comunidade indígena Também em Sateremaué Lá no município de Barreirinha Pra se esconder Ele primeiro foi pra uma área de mata E depois foi pra essa comunidade Quando o cacique descobriu Que ele era o autor do crime E que a polícia estava à procura dele Imediatamente o cacique pegou esse adolescente E o entregou à polícia Volto com você Agora, olha a situação, minha gente Isso aconteceu em uma comunidade indígena Né? Mas o tio foi lá, ó Matou Entregou o camarada E é assim que tem que ser É assim que tem que ser Eu vou destacar mais uma vez Né? O povo de Tefé tem mandado mensagem pra mim Assim, todos os dias Todos os dias, praticamente Nós mostramos o caso Onde o camarada matou a própria namorada Lá em Tefé Né? E a mãe Ainda ajudou O filho Né? A A A A A que não fosse Que não pudesse ser divulgada a situação Mas Por conta dos vizinhos e familiares da vítima A polícia foi lá Prender o camarada Mas olha só o que me disseram, meu diretor Que o caboclo não passou nem um dia Direito Na delegacia e foi solto O camarada mata a própria companheira E não passa 24 horas dentro da delegacia Dentro do presídio Quer dizer Tá liberado matar? Tá liberado matar? Porque se tiver liberado, meu amigo Pode ter certeza que amanhã a gente vai ter 24 ocorrências aqui Eu fico me perguntando Até quando A lei Que protege o bandido Que protege o bandido e deixa o pai de família Ao Léo Vai continuar Permanecendo na nossa legislação Porque é inacreditável Eu não vi até hoje Eu vou dizer o seguinte Eu não vi até hoje Pode ser que daqui a tarde Possa acontecer Mas até hoje Até este momento aqui Eu não vi um deputado federal Um senador se pronunciando De que está tentando enviar uma PL ali Referente a essa legislação Fica a pergunta, né? Se vai acontecer alguma mudança ou não Só depende deles E do nosso querido Deus Vou para um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Eu vou trazer notícias de tráfico de drogas Que está acontecendo no interior do estado Se liga É rapidinho Eu vou trazer notícias de tráfico de drogas 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 Eu vou trazer notícias de tráfico de drogas